O prefeito Luizão do Trento e alguns vereadores, juntamente com diretores da unidade de saúde de Rolim de Moura, esteve recebendo o senhor Rudinei, representante de uma empresa de software que pretende implantar aqui no município para atender a saúde básica. Termina com as filas, diminui o custo para o município, o cidadão não perde viagem a uma unidade de saúde, o cidadão que tem remédio de uso contínuo, ele recebe o medicamento na sua residência, ele não tem que ir lá no CAPS buscar medicamento, na farmácia do município, na farmácia central buscar medicamento, ele recebe na sua casa. Então eu acho que esta é a solução, este é o caminho, melhorar a vida do cidadão, facilitar a vida do cidadão, que ele não perca tempo, vamos por buscando medicamento, e que também não perca tempo em filas. Eu acho que isso é muito importante. Rudinei nos explicou as vantagens de ter esse serviço implantado em Rolim de Moura, e alguns municípios do Brasil já vem sendo usado esse sistema. Eu costumo dizer que o primeiro passo, o primeiro passo para a gente garantir a dignidade para o cidadão que busca serviços de saúde, é a gente acabar com as filas. E a estratégia de negócio, o método que a gente está propondo e discutindo com o Rolim de Moura, é um método que vai garantir, além da eficiência, acabar e erradicar com as filas dentro do sistema público de saúde. Nós temos a cidade, no Rio Grande do Sul, nós temos a cidade de Carlos Barbosa, nós temos a cidade de Viamão, Canoas, Pelotas, Porto Alegre. No Ceará, nós temos Aracati, nós temos o Crato, nós temos o Barbalha, nós implantamos esse projeto também no Mato Grosso, em Cuiabá. A identidade do cartão municipal de saúde é a mesma identidade do cartão nacional, é a mesma identidade do cartão que o Ministério fornece para os municípios, a numeração. Então, o cartão municipal de saúde de Rolim de Moura, com ele, o cidadão poderá ser atendido em Porto Velho, em São Paulo, em qualquer parte do país. Diferente dos outros segmentos de mercado, a área de saúde, ela tem uma ineficiência muito grande na socialização da informação, da informação clínica. Isso impede que nós tenhamos um maior comprometimento no atendimento, na garantia do medicamento, na garantia do exame, na garantia dos cuidados de saúde do cidadão, no planejamento das vacinas das crianças. Então, com o prontuário eletrônico, advindo da implantação do cartão, eu consigo socializar as informações clínicas de qualquer pessoa em toda a rede de saúde.